Olá, boa noite pra você. Agora, 19 horas e 33 minutos dessa sexta-feira, semana quase acabando. Eu sou Igor Marques e te convido a acompanhar as notícias que marcaram o seu dia. Teve o protesto dos enfermeiros que parou o trânsito lá na Esplanada, a insegurança dos moradores da Asa Norte e a volta da temporada de praia aqui no nosso quadradinho. Então vem comigo que o SBT Brasília, segunda edição, já tá no ar. Em Assembleia, enfermeiros decidem manter greve até segunda. Isso porque desde cedo a Esplanada dos Ministérios está bloqueada pelo protesto de enfermeiros. Eles acompanham no STF o julgamento sobre o piso salarial pra categoria. Até o início da noite já havia sido formada maioria pro pagamento do piso a trabalhadores do setor público. Mas os ministros do Supremo fizeram algumas ressalvas, como por exemplo considerar as diferenças regionais nas negociações coletivas. A lei prevê piso nacional de 4.750 reais pra enfermeiros, 3.325 reais pros técnicos em enfermagem e 2.375 reais pra auxiliares e parteiras. O julgamento termina ainda hoje. Tem uma obra lá na estação do metrô da 112 Sul que tá incomodando quem passa e quem trabalha por ali também. O local tá todo sinalizado, mas pra pessoas com deficiência visual, andar lá dentro ficou difícil. Todo dia o Gabriel pega o metrô da 112 e 212 Sul. E desde o ano passado ele se depara com a mesma, mas se nunca ter fim. De acordo com o metrô DF, o serviço é para recuperar um muro de contenção próximo à escadaria da estação que sofreu um deslocamento. Mas a demora na conclusão da obra tem incomodado bastante os usuários. E a indignação não é só de quem utiliza o metrô todos os dias. Para os comerciantes dos arredores da estação do metrô, a sensação é de que pode haver um desabamento a qualquer momento. E além do muro, há ainda um buraco que, de acordo com os trabalhadores, foi deixado aberto há mais de seis meses. O que causa ainda mais insegurança. Eu estou aqui com a dona Maria, que é comerciante aqui do local, e ela tava me contando a sensação de insegurança aqui, né dona Maria? Como que isso tem impactado o seu dia a dia? Há mais de ano que tá aqui lutando pra fazer, né? Vem um tag, vem outro, não resolve nada, aí fica aqui. Pô, desabali tá tudo rachado, não resolve nada. Essa saída do metrô que está bloqueada pela obra é a que permite o acesso aos deficientes visuais. Mas como o serviço tá parado, quem está aqui todo dia vê como tem sido difícil para essas pessoas com problemas de visão passar por aqui. Os ladrilhos que mostram o caminho pro deficiente visual que todo o metrô tem, eles arrancaram e bloquearam a passagem, né? Nós que fiquem guiando eles pra caminhar setinha assim. E aqui é muito importante pra eles. Pois é, e nota, o metrô informou que a recuperação do muro de contenção de terra tá em andamento e que não há risco de queda. Diz também que o serviço não atrapalha o acesso lá à estação. Vamos falar de praia agora? A temporada de Pé na Areia tá de volta. Começou hoje mais uma edição do Festival na Praia. Já virou tradição por aqui, né? Vão ser três meses de muita música, espaço gastronômico e esporte. Isso tanto na areia quanto na água. E é claro que a repórter Fernanda Sete já tá lá. Fernanda, conta pra gente como é que ficou a decoração dessa edição do ano. Boa noite pra você. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu já estou aqui no Festival na Praia 2023, que começou hoje, dia 30 de junho, e vai até o dia 10 de setembro, viu? São três meses aí de muita programação. Olha só, além dos shows tão esperados, né? Aqui no Na Praia vai ter uma vasta programação diurna para adultos e crianças, viu? Além de esportes na areia, na água, uma vila gastronômica que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. E muito mais. Olha só, essa edição 2023 no Na Praia, o tema escolhido para a cenografia deste ano é um local famoso, viu? Por suas cores, sabores e paisagens exóticas. É o Marrocos. A festa que é a temporada no Na Praia está muito linda. Toda a temática aí do país. E olha, Marrocos não foi escolhido à toa não, viu? O país é referência no quesito sustentabilidade. Assim como o Na Praia, né? O Na Praia, para quem não sabe, é o evento mais sustentável aí do Brasil, que realmente visa e preserva o meio ambiente. Agora, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dessa temporada no Na Praia 2023. Vamos conhecer? Vem comigo, gente. Olha só. Agora, vocês estão vendo aí o palco principal no Na Praia, viu? E hoje à noite já tem show, tá? Hoje o show é do Alexandre Pires, Seu Jorge e Saulo. Olha essa estrutura, pessoal. Olha isso. Aqui estamos entrando na vila gastronômica tematizada, né? Aqui é o tema Marrocos. Olha as cores, né, pessoal? As cores, a animação. Várias opções aqui de restaurantes, viu? Restaurantes bastante conhecidos. E olha, o pessoal já começou a chegar aqui. Primeiro dia, no Na Praia. E olha o clima, que maravilha. Muito iluminado. Aqui a programação é pra família toda, viu? Podem vir aí a família completa curtir. E agora rolando uma banda aqui na vila gastronômica. Olha que delícia, pessoal. Eu convido vocês a todos, viu? A partir de hoje, até o dia 10 de setembro, uma programação intensa pra vocês. Igor, eu acho que é isso. Vou deixar vocês curtir esse restinho aí da música. Eu volto com você. Obrigado, Fernanda. Fernanda sempre é mais animado, né? Obrigado, boa noite, bom trabalho aí pra você. E se você tá pronto pra aproveitar aí as atrações do Na Praia, pensa bem como é que você vai chegar lá, viu? Porque o Detran fez alterações no trânsito, nas vias ao local, no setor de Clube Sul, ali próximo. O trecho 2, entre a AGPOL e a SEB, vai ser sentido único. Já pro motorista que tá pensando em pegar a ponte JK, a dica do Detran é fazer o retorno logo depois da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Susto no aeroporto. Hoje mais cedo, um funcionário rompeu acidentalmente, uma tubulação de água de uma obra e a área ficou desse jeito aí. Parecia até que tava chovendo. O espaço foi isolado pra limpeza e evitar acidentes. Não houve impacto nas operações do aeroporto de Brasília. Moradores da Asa Norte estão sofrendo com a insegurança. Eles reclamam que pessoas em situação de rua estão ocupando o comércio e as quadras residenciais. Além de intimidar, eles acabam praticando crimes, como o caso da facada que a gente mostrou aqui no início da semana. Acompanhe na reportagem da Fernanda Sete. O medo está tomando conta dos moradores da Asa Norte. A presença cada vez maior de pessoas em situação de rua na região da quadra 313 vem trazendo riscos para quem vive na região. A gente tá vendo que realmente a quadra tá perigosa mesmo, a toda a Asa Norte, mas a nossa quadra em especial tava virando quase que uma mini cracolândia. Tá sendo muito complicado, principalmente pras mulheres também, porque mulher normalmente é considerada um alvo fácil pra esse tipo de pessoa, né? A situação começou com três moradores de rua que bebiam muito álcool e a gente não se sentia ameaçado. As abordagens eram leves, só que esse grupo foi crescendo, de três viraram cinco, aí já não era mais álcool, aí já tinha crack. Além dos moradores da Asa Norte, os comerciantes estão sentindo na pele os prejuízos causados pelas pessoas em situação de rua. O proprietário dessa loja de informática está aqui há 23 anos. A loja já foi furtada várias vezes. O último prejuízo foi de 15 mil reais. Dá muito medo, né? Porque nós temos o fator patrimonial, mas temos o fator humano, né? Minha esposa trabalha comigo, nós temos essa empresa familiar. Nossos clientes também são, de certa forma, ameaçados nesse contexto, né? E isso faz com que, assim, até mesmo a clienteira se afaste da região. No último domingo, o homem identificado como Ezequiel Santos Rocha esfaqueou uma funcionária do Açougue em um supermercado próximo da 313 Norte. A mulher, de 31 anos, ficou em estado grave e precisou passar por cirurgia. A polícia militar destaca as ações para minimizar a violência e os ataques na quadra. A polícia militar, ela tem feito o papel dela, tem patrulhado, prendido em flagrante, só que também tem outro problema, que os criminosos estão sendo soltos rapidamente e também a ressociabilização do criminoso não está acontecendo. Se você for vítima de alguma situação referente a um criminoso, seja qual for, né, registrar a ocorrência, ligar no 190, em situações suspeitas, ligar no 190, avisar a polícia, porque através dessas ocorrências, desses chamados, a gente mapeia e a gente chama de pontos quentes. Então, a gente dá uma ênfase maior ao policiamento ali. Falar agora do caso que chocou todo mundo ontem, o sequestro de uma menina de apenas 12 anos. Daniel Bittar e Gesiele Souza tiveram a prisão preventiva decretada e a justiça negou o pedido de prisão domiciliar para a Gesiele. Foi ela que sedou a adolescente lá na região do Jardim Engar. A defesa de Gesiele fez o pedido de prisão domiciliar porque ela está grávida, mas o juiz negou e explicou o porquê. Abre aspas. O sequestro mediante atos de extrema violência contra uma criança de apenas 12 anos de idade na escola dela para fins da prática do crime de estupro de vulnerável é incompatível com a BNES, ou seja, o benefício de ficar presa em casa. Fecha aspas. Agora, Gesiele e Daniel vão aguardar presos o julgamento. A polícia investiga se ele fazia parte de uma rede de pedofilia e a adolescente está se recuperando na casa dela. Está fazendo frio à noite, né? E com esse clima passar a madrugada ao relento certamente não é nada fácil. Pensando nisso, o GDF montou locais de emergência para quem quiser passar a noite com segurança e conforto. Os alogeamentos já estão montados na escola Parque da Cidade, o Proen, na 909 Sul, com 100 vagas. E também no ginásio Bizerrinho, no Gama, Proen, já está tudo prontinho. A gente tem oito toldos e dentro de cada toldo tem colchonete, tem travesseiro, cobertor, as pessoas recebem também um kit higiene, durante a noite tem o jantar, durante a manhã tem o café da manhã, tudo para essas pessoas ficarem bem acolhidas durante esse frio. Afinal de contas, só nessa madrugada, os termômetros bateram 13 graus aqui na capital, o que é muito frio, né? E essa ação aqui, ela vai acompanhar esse frio, a princípio são quatro dias de ação, mas se o frio continuar, ela vai se estender também. O horário daqui é das sete da noite até as sete da manhã. Quem quiser participar, é só chegar e falar que quer dormir aqui essa noite, que ainda tem vaga, viu? Gabriela Tunis para o SBT Brasília, segunda edição. Três homens foram presos depois de roubar uma cooperativa de reciclagem no setor de armazenagem e abastecimento norte. Isso foi hoje à tarde. A divisão de repressão a roubos e furtos da Polícia Civil monitorou o grupo por cerca de um mês e descobriu que ele pretendia cometer um roubo na região. A intenção dos criminosos era pegar o valor do pagamento dos funcionários, mas como não encontraram o cofre, levaram apenas os celulares dos empregados. Felizmente, eles foram surpreendidos pelos agentes da polícia assim que tentaram fugir lá da empresa. Foi enterrado hoje o corpo da cantora Vivi Araújo, de 22 anos. Ela morreu num acidente de trânsito nessa madrugada na rodovia GO521, que dá acesso a BR-040. O acidente foi registrado por uma câmara de segurança próximo ao local. Segundo testemunhas, a cantora perdeu o controle ao passar por um quebra-mola, bateu num viaduto e foi jogada para fora do veículo. A gente manda daqui os nossos sentimentos à família. O governo federal decidiu isentar do imposto de importação as compras de produtos pela internet em sites estrangeiros que não ultrapassarem 50 dólares. A partir de agosto, as empresas de comércio eletrônico que escolherem fazer parte de um programa da Receita Federal vão ter entrega mais rápida. É uma forma da Receita aumentar a fiscalização. Uma portaria do Ministério da Fazenda criou o programa Remessa Conforme, que passa a valer a partir de agosto. É uma tentativa de combater dribles fiscais de algumas empresas estrangeiras. Para o consumidor vai funcionar assim. O cliente que comprar produtos de até 50 dólares em uma companhia estrangeira que tiver aderido ao programa, está isento do imposto de importação. Paga só o ICMS hoje em 17%. Agora, se o valor da compra for maior, aí tem que pagar tudo. Ou seja, uma compra de 100 dólares sairá por 187 dólares e 20 centavos. Os tributos serão pagos na hora, pela internet, e não só quando o produto chegar ao Brasil. Em uma compra de qualquer valor feita em empresa estrangeira que não aderiu ao remessa conforme, serão cobrados todos os impostos. Um dos objetivos do governo com a medida, claro, é aumentar a arrecadação de impostos, mas cobrando daqueles que já deveriam pagar, mas não estão pagando. Há também a preocupação em preservar as empresas brasileiras que sofrem concorrência desleal por causa da sonegação. Segundo o ministro da Fazenda, as principais empresas estrangeiras que vendem pela internet no Brasil já se comprometeram a aderir ao programa. Para este especialista em comércio exterior, o programa vai permitir o aumento da fiscalização e agilizar a entrega dos produtos. O ICMS que vai ser pago vai ser feito no momento que o consumidor fizer a compra no site, não vai ser mais quando chegar no Brasil. Então a mercadoria não vai parar no Brasil para que seja feito um pagamento aqui. Vai sobrar muito mais espaço para a fiscalização daqueles que não aderirem, porque agora a liberação vai ser automática. E se você está esperando por restituição do imposto de renda e fez a sua declaração cedo, lá no início do prazo, então dá uma olhada na sua conta, pode ser que o dinheiro tenha entrado, viu? Hoje a Receita Federal liberou o segundo lote de 2023. Cerca de 5 milhões de contribuintes vão receber a restituição. Novidade desse ano é que a maioria deles escolheu receber o dinheiro por PIX. Para saber se você está nesse lote é só acessar a página da Receita Federal na internet ou no aplicativo. Os valores da restituição são enviados para o Banco do Brasil e ficam disponíveis por até um ano. Atenção, hoje é o último dia para fazer indicação dos dados bancários para o depósito dos valores do Nota Legal. Para fazer indicação basta entrar no site Nota Legal esse que aparece aí na sua tela .df.gov.br Para concorrer ao prêmio é preciso ter pelo menos R$ 25,00 de saldo no programa e não ter dívidas em aberto com a Receita do DF. O depósito dos valores deve ser realizado na segunda quinzena de agosto. Agora eu vou para um rápido intervalo mas eu volto já já, não sai daí. e volto também com dica de bolsa de estudo na área de tecnologia para jovens em vulnerabilidade social. Já já, volta de volta. SBT Brasília segunda edição Estamos de volta agora 19 horas e 54 minutos estamos ao vivo aqui direto dos estúdios do SBT Brasília e olha só que interessante o Serasa Experian está oferecendo bolsas de estudo gratuitas na área de tecnologia para jovens em vulnerabilidade social. Os jovens receberão formação completa em informática e programação e terão apoio para inserção no mercado de trabalho também. Além disso os jovens candidatos selecionados terão mentoria de carreira com profissionais da Serasa Experian acompanhamento social e pedagógico personalizado certificação do SENAC ao final do curso e apoio para inserção no mercado de trabalho. Os alunos terão ajuda de custo de R$ 500 mensais para participação. Os interessados em participar poderão se inscrever até o dia 4 de julho pelo site da companhia serasaexperian.com.br transforme-se Começaram as inscrições do programa Qualifica DF São 8.050 vagas de cursos profissionalizantes As aulas são oferecidas na Asa Sul Guará Paranoá Planaltina Itaguatinga nos três turnos Manhã tarde e noite Começam no dia 31 de julho e as inscrições devem ser feitas no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda que você está vendo aqui na tela Isso até o dia 13 de julho Um pequeno alívio para o nosso bolso A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que julho terá bandeira verde nas tarifas de energia elétrica Nesse mês então não vai ter cobrança extra na conta de energia elétrica em todo o país Boa notícia para a gente Quer ajudar a gente a trazer aqui as notícias que movimentaram o seu dia? Então anota o WhatsApp da nossa redação é o 996232421 repetindo 996232421 É só salvar o nosso contato aí no seu celular e mandar a sugestão de pauta aqui para a gente Eu fico por aqui Muito obrigado claro sempre pela sua companhia pela sua audiência Vamos ficar agora com imagens do Na Praia Tem aí? Vamos soltar? O negócio está movimentado por lá Essa iluminação de Marrocos esse tema ficou bem interessante Vou dar uma passada também Eu fico por aqui Beijos e abraços a todos Bom final de semana Fico com as imagens do Na Praia Tchau, tchau